Eu ia alugar uma casa aqui, 400 dólares. Essa próxima casa aqui é a minha esquerda. Bom dia, meus irmãos panameños. Bom dia, meus irmãos brasileiros e brasileiras do meu Brasil varonil. Hoje, nós vamos fazer um som melhorzinho, porque ontem deu problema no som. Olha o cachorro, tá dormindo? Safado. Ontem deu probleminha no som, mas hoje tá no esquema. Já fiz um esquema aqui que agora, agora, temos um sonido bem, bem melhor. Oi? Eu vou fazer compra novamente, pelo que tenho que passar na migração para mirar umas coisas ali, da escola, dos nenos. Hacer a renovação, pelo que passa ali. E vocês, vamos como nós, outros. Hoje eu vou passar por um caminho diferente. Por outro caminho. Sempre me quedo por fora, ou eu vou me quedar por dentro. Se é a primeira vez que você está aqui, em meu canal, e lhe gusta vídeos assim, 360 e outros vídeos mais, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, porque vamos fazer outros vídeos conhecendo Santiago, conhecendo Panamá, de moto. Com a câmera, 360 grados. Se é a primeira vez que está aqui no canal, brasileiro, e quer conhecer o Panamá... Ah, cachorrinho. Vai embora, cachorrinho. Ô, caramba. Sai de mim, diabo. É o tempo todo assim. Todo lotinho, pois isso. Pero, parará, pero, parará. Mais peru. Aqui, tempero para caramba. Ai, caramba. Então, se... Brasileiros aí que conhecem, conhecem o nosso canal aqui pelo Motovlog. Fazemos de tudo um pouquinho aqui. Agora, como eu... Comprei a motinha aí, estou de motinha agora. Resolvi fazer vídeo de moto, mas com a câmera 360. A hora que eu tenho a moto... Eu comecei a gravação com a câmera 360, porque... Eu sei que a imagem não é muito boa. Mas, é melhor. Se você quer ver o que se passa lá, cai... Se eu estou passando aqui, e um carro golpea o outro atrás de nós outros... Você pode... Passar o dedo lá... Passar o dedo em tu celular... Passar o dedo em tu celular, para a direita, para a esquerda... E você pode mirar o que passou. Vamos passar agora aqui, ó... Brasileiros aí que... Não conhecem estádio de beisebol. Um dia eu vou aqui no estádio de beisebol para poder gravar... Uma partida de beisebol. Com câmera 360, para vocês verem como é que funciona. Eu nunca vi também, não. Não sei como é que é. Verônica já foi uma vez lá com a amiga dela, para poder conhecer. Ela conheceu lá. Eu nunca vi, não. Vou passar aqui do lado do... Se bem que se eu passar lá da migração agora, vai ficar ruim para mim depois. Vou direto, vou direto. Vou direto. Depois eu passo lá no estádio. Porque se eu vou passar por lá cerca do estádio de beisebol... Eu vou... Porque dá muito tempo. Dela migracion. La migracion. Para os brasileiros aí que... Querem conhecer um pouco mais... A imigração tem... Em Panamá, mas também tem aqui em Santiago. Aqui de Santiago é pequenininha, porém... Funciona, né? Para algumas coisas aí, principalmente para... Porque eu quero aí para meus filhos, que é... A legalização estudantil, né? Que agora é o Enzo. Agora é o meu... Me mais novo. Meu filho mais novo que vai ser lá... Lá estudantil, que vai... Vai se quedar com o 18. 18 anos, então tem que... Tem que ser a legalização. Tem que ser lá... Lá... Licência... De estudante. Lo roto já tem. Eu tenho lá... Definitiva. Minha esposa também. Agora meus filhos estão só lá com lá... De estudante. Amorê, amorê. Essa escola que vocês estão vendo aqui... À esquerda... Se virar a câmera, vocês vão ver aí... Os brasileiros. Essa escola, ela é a escola que meus filhos estudam. Estão vendo aí atrás, aí, ó. À esquerda. É uma escola de professores. É uma escola de formação de professores. Maestros, profe. Muito boa. Os meus filhos falam que é a escola de Harry Potter. Porque é muito grande. Esse bus se quedou muito mal lá... Em lá, em lá... Em lá, em lá, em lá, em lá, em lá. Olha, está como que... No meio da... De lo Cruze. De lo Cruze. Quedou muito mal. A imigração, para quem não sabe, é aqui, ó. Nessa rua em frente à escola normal. A imigração de Santiago. Aqui, ó. A minha direita aqui, é a imigração. Vou parar aqui agora, para poder resolver os problemas. Problema não, né? Solução. Já resolvemos aqui. Já está aí listo. A situação em lá. A situação em lá, migração. Agora vamos fazer compras. Vamos comprar. Como você pode mirar. Como vocês podem ver aí no Brasil. A escola é muito bonita, cara. Realmente é uma estrutura... Uma estrutura bem arquitetônica. Para os brasileiros aí, que conhecem o Cairron do Sandro. É aqui atrás. Vou passar aqui, eu vou ver vocês. Eu não passei em frente, não. Passei aqui por outro lado. Vocês vão ver o Cairron por trás. Aqui, ó. A direita. Esse murinhozinho ali. Ali é o Cairron. O Cairron do canal Mi Vida, hein? Mi Vida do Panamá, não. Do canal Família Trapo. Os trapeiros do Panamá. Sandro Mona. E a molecada. Agora vamos para o mercado. Acer compra. Aqui, de Oago, compra quatro vezes por semana. Semana. Em... Martes, miércoles. Lunes. Martes, miércoles. Viernes e ruéves. E amanhã, né? Bem, não sei quando que esse vídeo vai quedar. Não sei quando esse vídeo vai quedar listo. Pero... Hoje são 21 de fevereiro. Hoje são 21 de fevereiro. Então... Amanhã... É o aniversário da patroa. 3.7. Minha esposa... Há ser com planos amanhã, né? 37 anos. Trinta e sete anos. Não pode falar anos no Panamá, porque anos... É anos no Brasil. É furisguetsu. Então aqui você tem que falar anos. Não pode eu falar anos. Ah, meu amigo. Minha vecina. Vou falar com ele. Não sei se eu vou... Negar nele. E... Ele não sabe que eu tenho moto agora. Eu passo por ele, abro com ele e ele não sabe quem é essa pessoa. Ele é cumprimento por educação, pero que não sabe? Esse é o ombro da internet. A internet de cable e wireless. Eu tenho cable onda aqui, pero que... Eu cancelei... Eu cancelei não, eu encerrei, me conta. Cancelar em Panamá é pagar. Cancelar em Brasil é encerrar a cuenta. Finalizar a cuenta. Amor. Aqui na direita tem o estágio de futebol do Veragüense Futebol Clube. Aqui em frente você tem viaduto que ontem eu falei que era a Riba, não. Onde eu passei a Barro Day. Pra cá você vai pra Santiago, pra lá você vai pra Santa Fé. Um lugarzinho frio, gostoso. Lugazinho bom. Lá de Eguada, que vamos também conhecer lá de Eguada, que é uma lagoa que tem aqui uma reserva. Muito legal também. Em breve nós estaremos indo lá na... Conocendo lá de Eguada. Lá de Eguada. Lá da primeira vez, no primeiro vídeo que eu ouvi ser venido para aqui. Estava escuro. Pero que agora está claro. É dia. A hora é dia. Então você pode mirar melhor. No supermercado extra. Deixa eu me mirar se tem algum cupo aqui a cerca. Não há. O mercado está aí. Está indo. Esse cara é para onde? Para onde esse tem um brevai? Ah, sim. Ele estava em Locuco. Porra. Vale, porra. Dificuldade para entrar numa vaga, sua. Já isso é las compras. Como o Dioblade. Eu compro um pouquinho a pouquinho. Porque assim é mais econômico do que... Do que... Comprar... Uma vez por semana. E tomá-lo táxi. Aí... Eu vengo. A gasolina é muito barata aqui. 71 centavos. Então você não tem problema. É bem melhor para nós outros. Dale, hombre. A hora me vou regressar. Hoje eu vou ir por fora. Um pouquinho mais longo. O caminho. Porque é o que me gusta. Uhul. Vamos que vamos. O semáforo está aí. Verde. E como você sabe, O semáforo verde significa acelere. Acelere muito. Estou indo... É de broma. Estou de broma. Não é assim. Para onde vai o táxi? Para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como eu estava falando com vocês amanhã. É o cumpleaço da minha esposa. E vamos conhecer... A noite... Um restaurante chamado Barquito. O restaurante... É um barco... Que você come arriba do barco. Mas... Não é isso acerca do mar. Mas... 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 Vamos conhecer assim mesmo. Tem muito pescado lá. Tem camarão. Tem lagosta. Tem lagostim. E como... Se você é antigo aqui no meu canal... Se você é antigo no nosso canal... Sabe que... Eu tenho um problema com... Eu tive um problema com... 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 O mercado de marisco em Panamá. Que eu pedi... Eu solicitei o lagosta. Me deram o lagostim. Hablando que é la misma cosa. Não é la misma cosa. Não es la misma cosa. Pero amanhã... Vamos comer camarón. Para mirar como es. Camarón e ceviche. Como eu estava falando aqui... Agora eu estava falando em português. Vamos conhecer amanhã... Amanhã é o aniversário da minha esposa. Então... Vamos conhecer o... O restaurante chamado Barquito. É um barco. Fizeram um restaurante no formato de um barco. E você... Come em cima do barco. Vai tio... Pô... Está vendo que o carro está vindo. Pô... É o que eu falo. Os caras estão vendo o carro vindo. Mas passa assim mesmo. Dane-se você. Dane-se você. Vou até passar dele. Não tem problema. É um viejo. Abuelo. Ai. Não pude entrar aqui. Tengo que entrar um pouquinho depois. Porque tem um... Sobressalto ali chato. Um salto ali. Um sobressaltozinho. Que pode até rasgar o pneu. Esqueci dele agora. Essa barriada aqui... Vou falar em português. Porque os panamães já sabem. Os panamães sabem o que passa. Essa barriada aqui eu passo bem devagar. Eu ia alugar... Uma casa aqui. 400 dólares. Essa próxima casa aqui é a minha esquerda. Se você quiser virar aí... Eu ia alugar essa casa aqui é a minha esquerda. 400 dólares. Com algumas mobílias também. Uma barriadazinha boa. Perto da carreteira. Perto da estrada ali. Mas... Depois eu encontrei minha casa lá. 270 né. Um pouquinho aqui mais embaixo. Mais perto da escola para as crianças. Aí pô... Vou pagar 400. Aqui. Um bairro aqui que... É um bairro bom né. Um condomínio... Já de classe média. Não é um condomínio de classe média alta. É um condomínio de classe média. Esse condomínio que eu estou passando aqui. Vocês veem os carros que tem né. Estão vendo aí... Vocês podem virar aí o dedo. Passar o dedo na tela aí. E a 360. Vocês vão ver a situação. Um condomínio bom. De elite. 400 dólares. Pra vocês verem. Mas aí eu resolvi ficar na minha casinha lá. 270. Na beira do rio. Minha casa é na beira do rio. O rio se secou. Não tem água porque... O sol está a pico. E não tem juve. Não chove aqui desde dezembro. Chuva aqui agora só em abril. É de dezembro... De dezembro até abril sem cair uma gota d'água. É velho. Mas também... De abril a dezembro... Todo dia de tarde... De... Bota aí... Mas duas e meia a três e meia... Cai uma chuva. Pesada ou leve, mas cai uma chuva. Mas... Praticamente todo dia tem chuva. No Panamê eu sabe como é. Cai em Panamá todos os dias. De abril até dezembro. Tem juve. Juve forte ou juve fraca. Tem juve. Também vi uma casa aqui dentro. Aqui pra dentro vi uma casa. Mas... Não gostei. Era muito suja. Muito suja a casa. Depois eu encontrei essa casa que é de um... É de um engenheiro. Um engenheiro civil. Que não está morando aqui, né? Está trabalhando. Aí, pô... Não vai deixar a casa de parada, né? Está morando lá em Panamé. Onde... Eu morava. Inclusive... Quando eu for... Voltar lá em Panamé. Pra visitar nossa irmã Gelene. Nossa amiga Gelene. Vocês vão acompanhar a gente aí. Direto. É... Eu vou gravar... Cien... Ciento e dez quilômetros directo. Em trezentos e sessenta. De Santiago. A Panamé. A Panamé. Em trezentos e sessenta grados. Vai ser uma missão muito boa. Pero que para renderizar esse vídeo. Será muito demorado. Muito demorado. Vai quedar como uma hora de vídeo. Uma hora de vídeo. Pero... Acá em Panamá não tem. Então se... Eu vou é ser isso. Espero que... Os telegustes. E já estou ligando em minha casa. A lopera aqui abaixo do carro. Esse não morde. O que morde está aí. Está aí preso. E agora aqui também. A lopera do vecino aqui. É cerca de minha casa. Ele passa por aqui. Abaixo do portão. Está dormindo também. Passa por abaixo do protão. Para atacar nos outros. E se pode. Então se é isso irmãos. Se lhe gostou. Não se esqueça de se inscrever. E deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever. E deixar um like no nosso canal. Um abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.